Música Tamo junto a cambada! Olha nós aí mais uma vez! Concluindo a série de quatro entregas Tamo indo lá, indo não, voando né? Geralmente tô voando lá pra chegar lá em tempo e descarregar as merrequinhas lá né? Não sei se deu pra vocês verem na última filmagem, mas quando eu chegar lá embaixo lá, eu filme em cima pra vocês verem Tem que fazer 70 quilômetros pra ir lá entregar aquela buçanga lá né? Eu nem controlei as pausas aqui pra ver como é que eu tô Ei caramba Ih, vou ter que parar pra fazer 45 minutos Ah, agora fodeu mesmo Não vai dar pra chegar lá Correria tá tão grande que eu tento fazer as pausas 4 horas e 7 Fode ela Vamos ver até onde eu chego aí né? Até das 4 horas e meia Aí eu vou ter que parar 45 minutos Foda Ali na última ali, não nessa última, na penúltima lá naquela que eu tava, vacilei lá Eu saí de um pato e entrei no outro né? Não esqueci de colocar na pausa Ainda fiquei, acho que fiquei uma hora lá parado ainda Agora eu tô meio na tarraqueta Se não eu já tava com as aulas zeradas, dá pra chegar lá e descarregar Já a gente começa a pintar aqui na frente A gente começa a pintar aqui A262 A262 Nessas estradinhas aqui não tem nem lugar pra parar direito Olha aí, beleza A gente começa a pintar aqui A diferença Primeira Agora também A gente começa a pintar aqui Em Array! 4 horas e 11. Onde a gente para agora? Como é que faz? Vamos embora. Lá atrás vai estar quase vazio, né? E eu não sei se eu estou na estrada certa não, hein? Ah, 262, está certo. Está errada não. Achei que ia ter que descer pela A21 até chegar lá embaixo, que a estrada era mais larga, né? Mas na VH deu por aqui, Google Maps por aqui, então vamos embora. Se tiver alguma ponte baixa, restrição aí, ele me acha, né? Ele me acha. Eu espero. 4 horas e 13. Ah, era só o que faltava, né? Se não libera de cá, não libera de lá. Se o outro for vir para frente aqui, a gente não passa. E os de trás aqui também não passam. Olha lá. Vai para frente, tia. Meu Deus do céu. E aí E aí E aí Chegou todos os dois pra frente O vai tá me xingando ali 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 Não é brinquedo não E o velho tava que me xingava ali O vai fazer o que? Tem que passar né? Será que ainda tem mais ainda? Gente será que eu vou me estrepar mais uma vez? Será que sou eu que tô me estrepando nesses lugares? 4 horas e 17 O máximo é 4 horas e meia E agora nem um buraco pra parar Há que eu? Vai dar? Vai ser aqui mesmo Olha aí que bosta Tá aqui uma hora parada agora Canseira viu? Vamos ver Tentar mano 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 Tentar mano